na televisão, nos filmes, na internet. Violência sempre? É difícil, é difícil acreditar que nós estamos a passar por isso. Agora, você que é pai, você que é irmão, mãe, não vamos parar de conversar com os nossos filhos. Nem que necessário for, todos os dias chamemos a mesa e conversamos com os nossos filhos, parem, parem mesmo, porque estamos a tirar a vida de muita gente. Eu quando digo, e as pessoas devem estar a dizer, mas o pai se fala muito sobre isso, nós vamos acabar, vamos acabar, estamos a acabar. Todos os dias é morte atrás de morte. Mas assim não vamos longe. Assim não vamos longe. Estamos a... E o pior de toda esta história é que esta brutalidade, esta violência gratuita, começa dos menores para os adultos. Já não há quem não... Não seja... Não importa a idade, já não importa se é alto, se é magro. A criminalidade, a violência, a brutalidade está entre os adolescentes aos adultos. Todos estão a praticar crimes idiotos. Nós assim não vamos longe. Assim não vamos ter país. Não vamos. Estes pequenos adolescentes e bandidos, serão eles o futuro da nação? Claro que não. Será você que pratica este mal, de forma aí de onda, o futuro desta nação? Em tudo a passagem de ano. Após a hora da virada, a família encontrava-se exatamente neste local a conviver. Alguns minutos depois, a maior parte dos familiares decidiram entrar no interior da residência e aqui permaneceu apenas o filho da vítima, a namorada e um amigo que se encontrava com uma motorizada. E foi exatamente neste momento que eles foram interpelados pelos miliantes. O amigo dele que estava aí estava a ser assaltado. Por ele dizer que não façam isso. Não façam isso porque... Eles começaram já aí com pânico. O jovem de 33 anos de idade acabou esfaqueado enquanto era agredido e no interior da casa da família ouviu-se os tumultos à porta de casa. Eles vão escutar o barulho, todo o barulho saiu fora. O que é que se passa? O que se passa? Aí iniciou, entramos dentro, eles também entraram. Começaram a confusão, faca, catanas. Esta cidadã afirma que eram muitos miliantes que invadiram a casa e logo partiram para a agressão. Não entendi nada. Os moços entraram, outros disseram, moço, não faz isso, não faz isso. Pegaram uma pedra, me deram daqui do peito. Chapadas na minha cara, eu caio no chão. Quando eu caio no chão, eu já não vi nada acima, o pai, onde é que estava? Nem o meu irmão. Afinal, a minha cunhada também estava a lutar com outros. Aí o outro me pegou aqui no pescoço. Eu entrei, ficamos aqui, mas é gente, um bom sobrinho. E o meu filho, depois de 10 anos, pega na garrafa, deixa o meu avô, deixa o meu avô. Em várias partes da casa, é possível ver ainda sangue, um vestígio do ataque sofrido. Segundo os familiares, a vítima de 68 anos de idade tentou fugir então às agressões que sofria dos miliantes e decidiu recorrer então à casa de banho da família. Aqui no local, é possível ver ainda alguns vestígios de sangue de quando a vítima tentava fugir aos marginais. E exatamente aqui na casa de banho, os marginais acabaram por deixar a arma branca que usaram para acabar com a vida do senhor de 68 anos de idade. aí começaram a assassinar como se fosse cabrito. Começaram a assassinar como se fosse cabrito. Meu pai já se arrastou, se arrastou. Se arrastou à casa de banho. Eu aqui, com aquele susto, entramos lá dentro, fechamos a porta, aquilo, pum, 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 os moços que estavam aqui, essa população que entraram, os outros fugiram, entraram, fecharam as portas, nós, pum, 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 naquela de coisa. Quando abrimos a porta, eles começaram a lançar as garrafas. Começaram a lançar as garrafas. Afinal, meu pai já estava bem assassinado. Eles arrastaram a casa de banho. Luiz Tonga Pascoal levou vários golpes de faca e catana pelo corpo e, segundo a filha da vítima, os miliantes são, na sua maioria, adolescentes. O meu avô foi mortalmente, mortalmente morto. Eu presenciei na morte ontem quando fui buscar o meu avô para fazer autópsia. O meu avô foi picado muito a facada. O braço partiu por duas vezes. E esses jovens, de que idade mais ou menos é que são esses jovens? Aqueles 14 anos, 16 anos. Completamente abalado, o irmão da vítima de 99 anos de idade lamenta o sucedido. Olha o faca e olha, monto do porco com a minha filha. Quem vai me ter, olha então. Quem só vai me ter, olha. Quem, quem, quem. Já não tem alguém, irmã, que eu confio em ele. Este filho que vai me ter, olha. Eu viro o avanço com a irmã que eu lhe chamei. Mamã, minha filha, minha filha. Eu até estou cansado, não sei como é que está aqui lhe vando. Felizmente, o filho da vítima sobreviveu ao ataque, mas encontra-se hospitalizado em estado crítico, enquanto o resto da família chora e pede que se faça justiça. Eu vou precisar dos meus pais. É aquele pai e mãe. Por favor. Tem que pagar, porque nem eu não estamos assistindo aqui para invadir a casa de ninguém, porque também até nós conhecemos algumas casas. O tal jovem que matou, matou um milho de cinco anos, a menos de um mês. Não saiu nada. Ficou lá na esquadra, dois dias, saiu, porque é da menoridade. E é mesmo da menoridade que veio de novamente assassinar o velho. Agora vamos imaginar uma coisa. do jeito que isso aconteceu, se é nós como família, se agirmos do nosso jeito, vamos querer dizer que fizemos justiça em mãos próprias. Quanta cruela. ...em toda a passagem de ano. Após a hora da virada, a família encontrava-se exatamente neste local a conviver. Alguns minutos depois, a maior parte dos familiares decidiram entrar no interior da residência e aqui permaneceu apenas o filho da vítima, a namorada e um amigo que se encontrava com uma motorizada. E foi exatamente neste momento que eles foram interpelados pelos humilhantes. O amigo dele que estava aí estava a ser assaltado. Por ele dizer que não façam isso, não façam isso porque eles começaram já aí com pânico. O jovem de 33 anos de idade acabou esfaqueado enquanto era agredido e no interior da casa da família ouviu-se os tumultos à porta de casa. Eles vão escutar o barulho, todo o barulho saiu fora, o que é que se passa, o que se passa. Aí iniciou, entramos dentro, eles também entraram. Começaram a confusão, faca, catanas. Esta cidadã afirma que eram muitos miliantes que invadiram a casa e logo partiram para a agressão. não entendi nada. Os moços entraram, outros disseram, moço, não faz isso, não faz isso. Pegaram uma pedra me deram daqui do peito, chapadas na minha cara, eu caio no chão. Quando eu caio no chão, eu já não vi nada assim, meu pai, onde é que estava? Nem o meu irmão. Afinal, minha cunhada também estava luta aí com outros. Aí o outro me pegou aqui no pescoço. Eu entrei, ficamos aqui, mas é gente, um bom sobrinho. E o meu filho, depois de 10 anos, pega na garrafa, deixa o meu avô, deixa o meu avô. Em várias partes da casa, é possível ver ainda sangue, um vestígio do ataque sofrido. Segundo os familiares, a vítima, de 68 anos de idade, tentou fugir então às agressões que sofria dos miliantes e decidiu recorrer então à casa de banho da família. Aqui no local, é possível ver ainda alguns vestígios de sangue de quando a vítima tentava fugir aos marginais. E exatamente aqui na casa de banho, os marginais acabaram por deixar a arma branca que usaram para acabar com a vida do senhor de 68 anos de idade. Aí começaram a assassinar como se fosse cabrito. Começaram a assassinar como se fosse cabrito. Meu pai se arrastou, se arrastou. Se arrastou à casa de banho. Eu aqui, com aquele susto, entramos lá dentro, fechamos a porta e aquilo pum, 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 pum. Os moços que estavam aqui e a população que entraram, os outros fugiram, entraram, fecharam as portas. Nós, pum, 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 naquela coisa. Quando abrimos a porta, eles começaram a lançar as garrafas. Começaram a lançar as garrafas. Não, meu pai, já estava bem assassinado. Eles arrastaram a casa de banho. Luiz Tonga Pascoal levou vários golpes de faca e catana pelo corpo e segundo a filha da vítima, os miliantes são na sua maioria adolescentes. O meu avô foi mortalmente, mortalmente morto. Eu presenciei na morte ontem quando fui buscar o meu avô para fazer autópsia. O meu avô foi picado muito a facada. O braço partiu por duas vezes. E esses jovens, de que idade mais ou menos é que são esses jovens? Aqueles 14 anos, 16 anos. Completamente abalado, o irmão da vítima de 99 anos de idade lamenta o sucedido. Olha o faca e olha o monte do porco com a minha filha. Quem vai me ter ali então? Quem só vai me ter ali? Já não tem alguém, irmã, que eu confiei. Este filho que vai me ter ali? De filho, avança a minha irmã que eu lhe chamei. mamãe, minha filha, minha filha. Vou até ter cansado, não sei como é que está aqui levando. Felizmente, o filho da vítima sobreviveu ao ataque, mas encontra-se hospitalizado em estado crítico, enquanto o resto da família chora e pede que se faça justiça. Eu vou fazer a justiça do meu pai. Aquele pai e mãe, por favor. Tem que pagar, porque nem eu não estamos achando aqui para invadir a casa de ninguém. E porque também até nós conhecemos algumas casas. O tal jovem que matou, matou um milho de cinco anos a menos de um mês. Não saiu nada. Ficou lá nas quadras dois dias, saiu, porque é da menoridade. E é mesmo da menoridade que veio novamente assassinar o velho. Agora vamos imaginar uma coisa. Do jeito que isso aconteceu, se nós como família, se agimos do nosso jeito, vão querer dizer que fizemos justiça em mãos próprias? Quanta cruela.